Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Zanza e na videoaula de hoje eu trouxe uma dica para vocês, uma super dica para você que está com dúvida que cores usar no seu trabalho. Você tem aí várias sobras de linhas e não sabe como misturar as cores ou você tem aí fios que você quer fazer um trabalho colorido, mas também está em dúvida que cores usar, eu trouxe uma dica de como você pode estar escolhendo as cores certas para acertar as cores e fazer aí um belíssimo trabalho. Então eu tenho aqui uma foto que eu imprimi com um círculo cromático com diversas cores e como que você vai achar essas cores aqui? Você vai lá no Google, vai procurar por teoria das cores, vai vir aqui e aqui você vai encontrar este círculo cromático aqui que vem indicando aqui as cores, vem falando sobre as cores. Então aqui você pode dar uma estudada sobre as cores, vai te ajudar muito tanto para você escolher o forro das suas bolsas, se você faz bolsa, como vai te ajudar aí a mesclar e para fazer peças coloridas, mesclar as cores que você já tem aí na sua casa. Então isso aqui ajuda demais. Então tem esse círculo aqui, você vai bater um print, você pode também ir lá no Pinterest, procurar por teoria das cores, vai aprender um pouco sobre as cores, vai entender que existe um estudo para combinação de cores, olha, tudo isso aqui você vai aprender no Google, tá? E aí você vai imprimir o círculo cromático, essas aqui são cores mais claras, mas também tem, olha, cores mais escuras, que você pode estar imprimindo e vai aí te ajudar bastante. Então aqui no círculo cromático, você vai ver que tem cores claras, então aqui no círculo cromático você vai ver que tem cores claras e tem cores mais escuras, o branco combina com qualquer cor e o preto também. Então aqui, olha, você pode utilizar esta cor com esta, você pode utilizar esta com esta daqui, esta com esta daqui, pode fazer degradê, isso aqui vai te ajudar bastante. Olha, você pode utilizar esta cor com esta aqui, fazendo aí, olha, uma combinação de cores complementares, você pode estar utilizando uma combinação de três cores, fazendo aqui, olha, você pode fazer um triângulo e aí você pode usar esta cor, olha, esta daqui é esta, você pode utilizar, você pode utilizar essa com essa daqui e vai mesclando, olha, com essa e aí você vai pegar as linhas que você tem aí, as cores e vai tentando achar aqui os tons parecidos e vai fazendo esse esqueminha aqui, olha, tem aqui o triângulo, você pode fazer um triângulo. Você pode também fazer assim, olha, combinações análogas, olha, que é essa combinação assim reta, então você pode pegar aqui e fazer assim, ou assim, olha, começa daqui, combina com essa, com essa, ou essa, essa e essa, e vai ficar aí um trabalho super legal. Então, você imprimindo este material aqui, então você imprimindo este material aqui, que você encontra no Google, vai te ajudar bastante. E olha aqui este funil, combinação com uma fenda, olha, está vendo? Tem essa cor mais escura, essa amarelinha, essa verde, e aí você vai mesclando aqui. Então, baseado aqui nesta fenda, eu fiz esse square aqui. Está vendo? Eu não tenho, olha, peguei aqui o verde, vendo aqui o verde, como eu não tenho esse amarelo aqui, mas eu peguei esse tom aqui, olha, só para a gente ter uma ideia da gente utilizando aqui este mapa de cores. Então, olha, amarelo, e aqui, olha, o tom mais parecido que eu tenho é este daqui, acho até que ele combina mais com este daqui. Mas, fazendo assim, você vai tendo uma ideia, para você não sair misturando aí cores que não combinam. Então, você faz uma amostra, e vai vendo aí, vai deixando as amostras prontas aí, para quando você quiser fazer peças coloridas. Você também pode usar, olha, quadrado, pode fazer assim, olha, quatro cores, usar uma cor de cada canto, e vai mesclando. Tudo isto aqui, gente, você vai encontrar no Google, tá? Você vai tirar as cores cromáticas, e aqui é só você fazer as marcações, olha, quadrado, você pode ir virando. Você tira, imprime esta foto aqui, tem estas cores aqui mais escuras, e tem estas cores aqui, olha, mais claras. E aí, você vai fazendo, você faz um triângulo assim, você faz um quadrado, faz um funil, e vai mesclando as cores. Então, por exemplo, estas cores aqui mais claras, digamos que você esteja trabalhando com um fio desta cor aqui. Então, olha, este fio combina com esta cor aqui, e aí, olha, o forro, você já pode botar uma cor parecida com esta, olha. Tá vendo? O fio marrom, que é este aqui, ó, fio náutico. E aí, olha, você vê que esta cor já combina para fazer forro, este marrom já combina com esta cor aqui. Então, olha, você vai pegando os fios e vendo as cores se são parecidas. Então, eu tenho aqui este fio, olha, que é mais ou menos esta cor aqui. E aí, peguei um forro, olha, de uma cor parecida, só para a gente ver aqui, ó. Ainda é um pouco mais escuro, mas você vai vendo aí os tons que forem parecidos. E isso vai te ajudar bastante a você escolher os tons, tanto do forro das suas bolsas, como do forro das suas peças em vestuário. Como você pode aí estar fazendo a combinação de cores para fazer peças coloridas. E olha só, eu coloquei até aqui uma plantinha para você ver como Deus é perfeito na escolha das cores, olha. Este verde mais escuro, atrás da folha, olha, tem um roxinho. Essa jibóia aqui, olha, já é toda colorida. E tem aqui essa espada de São Jorge, olha, que eu achei ela muito bonita, trouxe para você ver, olha. Amarelo com verde mais escuro. Está vendo que lindo que fica a combinação de cores? Então, essa foi a nossa dica de hoje, tá? Para você aí que está com dúvida que cores usar, que cores usar nas suas peças, tá bom? Você vai encontrar com facilidade, tanto no Google quanto no Pinterest, esta tabela de cores. Tem a mais clara e tem outras mais escuras. Aí você imprime e vai fazendo os quadradinhos, o triângulo e vai fazendo as combinações. Tá bom? Deus continue te abençoando e não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal para nos dar uma força. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar te ajudando da melhor forma possível. E também te convido a me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau.